1 2 3 6 7 8 9 10 10 O que é isso? Estimilado! Estimilado! Enemie contact! Target down. Enemie has dropped the bomb. Inscreva-se com o inimigo! Sniper! Fale-se! 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 Sniper! Fale-se! Fale-se! É tudo para você agora. Acabou a missão. V-recon ready for deployment. Fale-se! Fale-se para o próximo round. Vamos! Falei que ia fazer o CRUT. Fale que o cara nem viu. Na hora que eu cliquei no botão, o cara apareceu uma bala. Ai meu Deus do céu! Sniper! Sniper! Tшего pecado! Fale-se já se viu no 2001. Fale-se! Fale-se! Fale-se à det properties! Fale-se! 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 Não, 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 agora tem que ser essa. Falou, rapaziada. Deixa o likezão, se inscreve no canal. E é nóis. Brincadeira, tô de volta. Hoje tá maluco? Tá achando que eu vou embora assim? Tem que acabar a partida, né? Mas é que eu fiz outro clutch. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que é isso? É tudo pra você agora. Acabou a missão. A bomba foi plantada. Anda, desgraça! O que é isso? Oh, shit. O que é isso? Ah mano, eu matei todo mundo Caraca, eu matei todo mundo Não consegui ganhar a partida Tô com 12 kills Gente, seja bem-vindo aí Todo mundo que tá chegando na live Ah, acho que é bugou Smoke out Imagine se eu faço 20 kills Não Oh my gosh, guys Eu quase consigo matar os caras tudo Oh no Oh no Eu tenho que levar mais um ali Se eu levar mais um E aí O que é isso? Boa, boa, boa! 16 kills, o que é isso? Rapaziada, o que é isso? Gente, sejam todos bem-vindos, eu já dou uma atenção pra vocês aí. Só vou terminar essa parte daqui, porque daqui a pouco já vai começar, né? Não, 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 não. Ah, aí eu trolei. Ah, por que que eu fui rushar, meu irmão? Ah, eu queria matar o cara. Vou homenagear a virar que era muito cara ali. Tinha... Três caras. A bomba já foi plantada. Bomba defusa. Fala, Robson. Não, vamos, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Bom dia, bom dia, galera. Tô tentando bater meu recorde de kills no SD aqui, que eu tô com 16. Destrói o objetivo. Temos a bomba. Tô tentando bateria, que eu 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 tô tentando bateria, Target's in sight Reloading, cover me Enemy down I'm down The bomb has been planted Reloading, cover me Last man standing Finish it What the hell guys I made the clutch God, this guy is going to pin more than me He's going to pin a lot of Ballas bro Oh my gosh Oh my gosh Oh no Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh O que é isso? 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 O que é isso?